RIO GRANDE DO SUL Vou-me embora sem amor Vou-me embora do rio grande Vou tão só com minha dor Levarei a lembrança comigo De um amor que de olhares nasceu De um amor que depressa floriu Mas tão cedo morreu RIO GRANDE DO SUL Eu um dia voltarei Pra rever meu rio Guaíba Pra rever meu bem querer E depois se ela ainda quiser Só nós dois a sonhar e a sorrir RIO GRANDE DO SUL Vou chorar ao partir RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE DO SUL Vou chorar ao partir RIO GRANDE DO SUL RIO GRANDE DO SUL Vou chorar ao partir Vou-me embora, vou-me embora Prenda minha gaúchinha Bem querer RIO GRANDE DO SUL